Era tão perfeito, era como um sonho bom Tudo que um dia eu desejei Nosso amor era tão lindo Poesia e uma canção O mundo era só eu e você Mas tudo mudou, você se foi não sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Outro dia, outro amanhecer Outra chance pra curar a dor Quem sabe aprenda a te esquecer Quantas lágrimas que eu chorei E as noites que eu nem dormi Esperando só você voltar pra mim Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Você está em todos os meus planos vida Eu tenho dois planos Você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu tenho dois planos Você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Prometo ser teu eterno namorado Prometo ser teu eterno namorado E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Seu pé atrás Tá impedindo a gente de seguir em frente Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Que eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho Um dia meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Foi vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho Um dia meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga E me tirou da noite Da noite pro dia Música pros apaixonados Pra tocar no paredão e no seu coração Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Que eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Foi vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga E me tirou da noite Da noite pro dia Eu descobri que tenho outro amor Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua armação Já descobri a sua armação Já descobri a sua armação A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém Eu descobri a sua armação Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Perdeu seu harém Queria os dois Ficou sem ninguém Música 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 A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Música 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 Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o amor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Pra você sentir Como penso Música 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 Há Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir o momento Que todo o amor que eu vivi transformei em uma canção Pra você sentir como um beijão Mas o tempo se passou Esperei por um sinal que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir o momento Na sua feria! Sucesso Simone Mendes Ontem saímos de novo Você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço, isso fica mais claro Todo o casal que eu vejo bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua e a gente só briga 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 Ontem saímos de novo Você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço, isso fica mais claro Todo o casal que eu vejo bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua e a gente só briga 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 Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço, isso fica mais claro Todo o casal que eu vejo bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua e a gente só briga 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 Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Nada foi planejado Mas eu já tinha escrito a história da gente Até o quarto de visita tá tão diferente Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo chiquinho de gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxaval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração é o meu coração E a minha vida tá ganhando a minha vida E a minha vida tá ganhando a minha vida Tá tão linda essa barriga crescendo Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo chiquinho de gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Fui cair na ilusão imaginando Só porque a gente terminou Eu vou ficar te procurando e chorando Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor E perderam grande amor E o pior ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doido Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor Que perderam grande amor E o pior ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Eu sei vai ser doido Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Era pra ser uma noite apenas Um vasinho qualquer ou cinema Mas não foi assim que aconteceu Amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada Não falar nada, nada Tentou seu conto e agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada, não falar nada, não falar nada Tentou seu conto e agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim É aquela coisa, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa Se certifique se não está entrando na vida de duas É assim, ó Desacelera o ritmo Cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início Que nessa cama não tem só o meu Não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo Botou com sangue no olho Fez a pergunta sem me deixa brecha Eu sou incapaz de trocar a minha vida, meu futuro, os meus filhos Com ela, por mais que eu beijos Com ela, por mais que eu beijer que eu trai quem me espera Por mais que eu gostei Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo Botou com sangue no olho Fez a pergunta sem me deixa brecha Ou eu ou ela, sou incapaz de trocar a minha vida, meu futuro, os meus filhos Com ela, por mais que eu beijer que eu trai quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha, colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Aqui tá bem melhor sozinha Mas minha tintilha é o foco Tem pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás E pra cantar comigo Léo Sotara Léo Sotara Léo Sotara Depois que apagou as nossas fotos No seu feed só tem pulseirinha, colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha Mas minha tintilha é o foco Tem pouco força, pouco chora, muito esquece É isso que cê vai saber de mim em breve Canta! Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo tudo e vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covagem Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Sentimento Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo tudo e vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa E essa aqui vai pra você que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida de uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz Parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente, cuidou na minha vida E agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijo é um bicho, parece que seu corpo tem um ímã Que entrou na minha mente, grudou na minha vida e agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer se a saudade tomou conta de mim? Se a minha cama só chamar por ti, se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer se a saudade tomou conta de mim? Se a minha cama só chamar por ti, se o meu corpo quer você aqui